Senhoras e senhores, Minecraft aqui hoje, cara, a gente vai ser meio que o Homem-Aranha aqui Porque a gente vai escalar com uns itens muito loucos, velho Na verdade, um item que vai fazer essa mágica muito insana Cara, deixa o like no vídeo que é muito importante e se inscreve no canal Que tá saindo aqui, ó, 3 vídeos por dia, 11 da manhã, 1h30 e 4h Isso aqui é o último vídeo do dia e hoje teve dois vídeos, se você não viu, vai assistir, é nice Bom, seguinte, pessoal, o que que acontece? A gente precisa de alguns itens aqui pra brincadeira profissional Precisa disso aqui e disso aqui, tá? Isso aqui é como se fosse a Crashing Table, a modificação do item do Grapper aqui, né, velho Bom, seguinte, pessoal, normalmente a gente troca ele aqui e a gente pendura e ele vai nos levando até o item, tá ligado? Só que, mano, a gente consegue deixar isso aqui muito, mas muito mais insano mesmo A gente vai vir aqui, cara, e vai clicar aqui com ele, né, beleza A gente vai vir aqui, ó, Rope, vamos deixar assim mesmo A gente vem aqui, Motor, vamos colocar Motor Enable, vamos colocar uma Speed assim, um aceleradão assim E Close, a gente clica aqui, pronto, beleza, dá Game Mode Zero Não, na verdade não, calma Mano, seguinte, tá ligado, Game Mode Zero Se a gente vem aqui e, ó, a gente morre, né? Só que, cara, a gente consegue pegar, velho, isso aqui, ó Que é uma bota de compressão que a gente não vai tomar nenhum tipo de dano de queda Então vamos supor, a gente brinca aqui assim, ó Ó, joguei aqui, ó, vamos jogar lá, ó, peraí, ó Deixa eu ver até onde chega a parada Tá, foi até aqui assim Deixa eu vir aqui, ó, joguei aqui, beleza Eu quero dar um pulão, peraí Ai! Eu tô aprendendo ainda a mexer com isso aqui, galera Fiquem tranquilos, tá? Ah, vai, dane-se Tá, não tô mudando de queda Literalmente isso Pera, vem aqui, vem aqui Mano, na moral, galera, eu amo esse item, velho, juro Eu só tenho que mexer nele Mano, pra quem lembra do HG, isso aqui é muito HG, cara É muito tipo Minecraft das antigas Uh, comida, armadura Beleza Aí sim, mano, é do valor, velho Valeu, Minecraft Valeu pelo presente Vamos pegar um pouquinho de madeira aqui e passar daqui, então De um jeito fácil Eu só tenho que aprender a usar isso aqui, cara Só isso aí, só Tô pegando jeito Tô pegando jeito, meu irmão Boa Uou! Se fosse uma bota, eu já teria morrido, galera Pessoal, juro Muito, muito, muito like nesse vídeo Se inscreve aqui no meu canal, cara Por favor, não pegarei o videozinho E tamo juntinho, mano Bom, tive que pegar essa madeira aqui rapidão Calma aí, calma aí Calma aí, madeirinha Madeirinha, madeirinha Vamos que vamos, filho E galera, na moral, cara Quero muito like nesse vídeo Tipo, muito, tá? Calma aí Vem aqui, vem aqui, vem aqui Belezinha A gente vem aqui Coloca aqui Beleza Vou fazer aqui logo Uma picareta E uma espada de ferro Tá ligado? Porque, mano Eu consegui ali na vila Ferro Então vamos que vamos Brincar com essa parada aqui, mano Vou brincar de altura mesmo, mano Depois eu vou fazer uma torre Gigantesca E ver o que dá pra fazer Tá ligado? A gente vem aqui Fechou? Beleza Vamos que vamos então, guys Ó Tacou Aí ele puxa Eu tenho que prender Usar isso aqui direito Vamos lá Taquei lá Ele vai me puxar Taquei lá Ele vai me puxar Tá ligado? É muito louco isso aqui Muito louco Quer ver? Ó, bom que tem montanha aqui, né, véi? Nossa Mas mandou mais longe Que não sei o que Joguei Vai escala aqui de novo Nossa Muito top Economiza um tempo do caramba Com isso aqui, véi Pera aí Deixa eu ver outra coisa, ó Vou jogar lá embaixo Uhul Calma aí Uou Uou Caraca Vocês viram? Peguei um pouco do jeito ali Aquela hora, véi What the hell Mano, juro Peguei muito jeito disso Até que tem como usar com duas mãos? Acho que não, né? Vai, vamos ver Calma Mano, juro Eu peguei muito jeito Aquela hora Parecia tipo Homem-Aranha mesmo Pera aí Eu não posso mexer Eu taquei Aí mandei de novo Aí mandei de novo Pera Eu tenho que pegar o jeito disso aqui, véi Ó Ó Boa Pera Meu Deus Cara, juro Aquela hora eu fui muito bem, véi Eu fui muito bem mesmo Eu podia vir aqui fazer o seguinte Ganhei um mod 1 E eu vou fazer aqui umas torres gigantescas Tá ligado? Gigantesca mesmo Pra ver o que vai acontecer aqui, cara A gente vai aqui, ó Fazer aqui gigantão Gigantão Calma Boa Aí aqui Fechou Mas a gente consegue escalar Essa parada aqui, véi Joguei Uh 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 Pera Uh Não Pera Eu tenho que subir lá em cima Calma Não Peraí Tá Vamos brincar que a gente é o Homem-Aranha Vai Calma aí Joguei Pegou Fechou Joguei de novo Ai, droga, véi Que ódio Esse bagulho é muito difícil Pera Beleza Eu tô preso aqui como o Homem-Aranha Tô aqui preso Tudo mais A bota parece muito diamante Essa bota de compressão Tá Pera Mano, eu tenho que muito aprender isso aqui, véi Calma aí Vocês sabem usar isso aqui, galera? Comenta aí, mano Se você já usou esse negócio aqui, cara Eu acho ele muito massa Muito fera, véi Juro Boa, pera Calma aí Joguei Ok Calma aí Joguei pra cá Não dá Uou 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 Só nos pulinhos, ó Subi rápido Subi rápido a montanha Ó, consegui puxar os mobs Que da hora Peraí Preciso de comida Dá comida Pronto, fechou Demorou Ué, muito louco a gente consegue, ó Ou ia ter rápido os mobs Ou também Pegar comida de boa Mano, vamos colocar mais umas modificações Nisso aqui Game mode Creative A gente vem aqui então Vem aqui nos trilhos A gente vai pegar isso aqui de novo Vamos pegar outro aqui, ó Ahn Colocar pra cá Tá É, motor A gente ativa o motor Bota uma speed um pouquinho maior Que uma aceleração Assim também da hora Ahn Double rock Não sei pra que serve isso, mas Deixa assim Sei lá Eu tô só colocando coisa Rupee Colocar aqui a 34 Sei lá E beleza Survival Fechou Que massa Peraí What Caraca Que da hora Três Dois Quer dizer, né Double, mano Muito louco Muito louco Só que mano Eu quero fazer Diferente Né Pronto Voltou ao normal Tá Vou fazer então aqui Mano Vamos pegar o motor Vamos deixar ele aqui Enable Vamos colocar ele pra cá Isso aqui pra cá Fechou Rupee Vamos dar uma aumentadinha no Rupee Fechou Fechou Belezinha Belezinha Pegou aqui de novo Parado aqui Já deixamos ele mais top Do que o normal Calma Mano Isso aqui é muito legal Muito satisfatório Quando eu aprender a mexer com isso aqui Vou trazer outro vídeo Só pra ficar mexendo com isso aqui Juro Joguei Errei Pera Vamos que vamos Joguei pra cá Fui Oh Ok Joguei 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 Não Não Uou Caraca Pera Eu vou conseguir Eu sou o melhor de todos Ah Pera aí galera Uhul Ah, tá difícil Situação do cowboy Que não tá muito boa não Mas galera Eu vou terminar o vídeo por aqui Mas vocês vão mexer com isso aqui Eu tô aprendendo Eu tô pegando um pouquinho do jeito Isso aqui Cara que é muito massa Muito fera Deixa o like Inscreve no canal 3x por dia 11 da manhã 4 horas Até nós Perderam o vídeo Falamos Valeu Até nós E Fui Consegui Meu Deus Oi Tudo bom Bom Se você tá vendo o vídeo até aqui Por favor Deixa o like no vídeo Que é bem importante E se você Perdeu algum vídeo Aqui do lado Tem o último vídeo do canal Então assista o vídeo Depois de ter sido esse Lógico né Muito obrigado Todo mundo que assistiu Minhas redes sociais Aqui embaixo Deixa o like Como eu disse E tchau 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 Tchau